Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês as novidades do mundo de Valorant, galera. E uma grande bomba, um grande rumor, ontem no domingo acabou aparecendo. E esse rumor foi trazido pelo Kingdom Laboratories, que é um grande leaker brasileiro do mundo do Valorant. E ele traz pra gente que teríamos um filme do Valorant pra ser lançado em 2025, daqui dois anos basicamente. E galera, não é só isso, já teríamos um trailer desse próprio filme em modo de estreia, entre aspas, no YouTube pro dia 13 de outubro de 2024. Galera, é tudo muito esquisito, mas é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje aqui. Então já deixe seu like aí que é muito importante, é de graça e não custa nada pra você. Obviamente se é de graça não custa nada, mas você pode ajudar meu canal a crescer cada vez mais. E também se inscreva pra não perder nenhum conteúdo desse tipo e nem nada aí sobre o Valorant também. Sempre tô trazendo as novidades aqui pra vocês, beleza? Esse filme ele estaria sendo produzido aí pela Tencent, que é a dona da Riot na China. E que também estaria sendo feita aí nos moldes da animação da cinemática Todos Unidos, que foi feita no lançamento do Valorant chinês. Inclusive, é a cinemática que vocês estão vendo aí na tela. E galera, olha a qualidade absurda que ela traz. Muita gente vai ver essa cinemática e vai pensar, pô, por que não produzir uma série? Por que não produzir um filme nessa mesma qualidade? É meio que algo óbvio. Eu acho que meio que o público todo que curte Valorant e até mesmo, cara, que gosta de LoL, que gosta dos outros jogos da Riot, gostaria de ver dentro do jogo também. Então, pessoal, é algo meio que... Beleza, vamos fazer porque vai dar certo? É meio que óbvio que vai acontecer. Vai rolar em algum momento um filme do Valorant, com certeza. Se não for um filme, vai ser uma série. Ainda mais, né, galera, depois de todo o sucesso que a gente teve no lançamento de Arkane, que foi a série feita do universo de League of Legends, que, cara, eu, que nunca joguei League of Legends, nunca joguei LoL na minha vida, não conheço nenhum personagem, fui lá assistir a série na Netflix e curti pra caramba. Inclusive, ela vai ter uma segunda temporada. Então, foi um sucesso absurdo, ganhando a animação do ano, no Oscar, no Emmy, no caso, né, e tudo mais, que é os Oscars das animações e dos seriados. Então, meio que fica realmente como algo certo de se fazer. Cara, vai ser um sucesso total. Todo mundo vai gostar. E é algo bom, galera. Eu curto a ideia. Agora, o que seria adequado ter nesse filme, no caso, se realmente vai ser um filme? Será que seria legal a gente ter um foco geral em todos os agentes do jogo? Ou teríamos, quem sabe, um foco específico em alguns agentes, em alguns personagens, deixando uma brecha pra uma continuação, com adição dos outros agentes também? O que vocês acham que seria mais adequado? Na minha opinião, galera, eu gostaria mais de um foco em alguns agentes em específico. Por quê? Porque aí a gente consegue criar um laço com os agentes ali, durante o filme. A gente consegue criar uma conexão com a história que tá sendo mostrada. Eu acho que fica muito mais bacana. E meio que retira todo aquele fanservice da vida que a gente tem, por exemplo, nos filmes dos mercenários. Que a gente tem, cara, uma penca de atores de ação, todos jogados lá. E que, cara, às vezes tem algumas participações zoadas pra caramba. Tipo, pô, eu adoro pra caramba o Jack Chan. Tem um filme específico que ele aparece, mas aparece tão pouquinho que fica, tipo, cara, eu queria ter visto mais dele. Não só essa, pô, tão pouquinho assim, ficou meio zoado, sabe? E, cara, a gente como brasileiro gostaria de ver, principalmente, acho que mundial isso, galera, os principais agentes. A Jet, a Raze, aqui o Joy, a Sage, o Brim, esse tipo de agente. A Viper, tem tantos, né, galera? E tem alguns que realmente são mais esquecidinhos. Que, cara, o pessoal não liga tanto. Então, eu acho que, quem sabe, daria pra englobar todos, sim. Mas, quem sabe, com o foco mais específico em um grupo de agentes. Em um esquadrão ali de cinco agentes. De seis, de sete. Ou, cara, times separados fazendo funções diferentes dentro do próprio filme. Eu acho que tudo isso ficaria muito bacana sendo aplicado. Não sei a opinião de vocês, galera, mas eu ficaria ansioso pra assistir. E, assim que lançar algo aqui do filme pra gente também, eu trago mais novidades pra vocês. Agora, o filme do Valorant é realmente real? O que a gente tem de informação real sobre o filme do Valorant? Bom, eu sinto decepcionar vocês, galera, mas, infelizmente, não temos nenhuma informação real sobre o filme. A única coisa que a gente tem é a palavra do Kingdom Laboratories de que o filme estaria sendo produzido pra ser lançado em 2025. Com já tendo um trailer pronto pra ser lançado no dia 13 de outubro de 2024. E, pra embasar isso tudo, ele criou um vídeo de estreia no YouTube, que vocês estão vendo aí na tela. Galera, muita gente nem conhece sobre a criação de vídeo de estreia no YouTube. Mas eu vou explicar rapidamente pra vocês aqui como funciona. Um vídeo de estreia é basicamente um vídeo que você já upa pra dentro do YouTube, pra dentro do seu canal. E você já tem que ter ele pronto. Não dá pra você modificar ele depois. Então, cara, se eu tenho o trailer em mãos, eu vou upar ele aqui no YouTube. Eu vou colocar em modo de estreia pra daqui 425 dias, que é coisa pra caramba, né, galera? Pra ter um trailer já e não ser divulgado. E, bom, você pode criar uma thumbnail. No caso aqui, ele criou essa thumbnail, que, na minha opinião, demora menos de 5 minutos pra fazer. Você pega essas imagens aqui rapidinho no Google, né? Logo da Tencent Games, logo da Riot. Inclusive, elas estão com uma qualidade horripilante, né? Dá pra gente ver todo o borrado em borda delas aqui. Temos aqui o logo do jogo do Valorant, tranquilo também. Aqui o Kingdom, que também tem essa mesma fonte dentro do próprio Valorant. Temos aqui trailer, Valorant, o filme que dá pra você escrever normal. E uma imagem de fundo, que é uma imagem promocional já divulgada pela própria Riot também do mapa Raven. Então, galera, é basicamente isso. É uma thumbnail que demora cerca de 5 minutos pra você fazer e você consegue criar um bait assim. É um bait? Eu não sei, galera. A gente não sabe, na verdade. Eu só acredito vendo pelo menos um teaser desse trailer. Agora, vendo um vídeo de estreia no YouTube, pra mim não significa absolutamente nada. E muita gente, o público em geral, acaba pensando Pô, caraca, tem um vídeo em estreia daqui a um ano, que vai ser o trailer do filme do Valorant. Então é verdade. Sim, tem gente que cai na ladainha. E é normal, galera. Quem não conhece vai cair mesmo. Então por isso que eu tô aqui explicando pra vocês. Agora, será que, já como o trailer está upado no YouTube, ele existe? Vamos entrar nesse fato aí. O trailer existe. Ele tem acesso a ele. Ele upou ele pro YouTube, no próprio canal dele. Galera, será que outros vazadores também não teriam acesso a esse mesmo trailer? E se outras pessoas tivessem acesso, será que já não haveria uma confirmação da Riot que o filme está sendo produzido e que o trailer já estaria pronto? Será que não teríamos um teaser de alguns segundos, de algum trecho do trailer, sendo divulgado aí por outras pessoas também? Até mesmo por ele próprio? É muito curioso isso tudo, galera. Sendo bem honesto com vocês. Eu acho, na minha humilde opinião, e eu posso estar errado aqui, tô aberto a pedir desculpas e falar, pô, eu estava errado, realmente é o trailer. Eu vou salvar esse link aqui, tá, pessoal? Eu não vou perder ele. Eu vou salvar esse link. Eu quero ver daqui a um ano se realmente vai lançar um trailer nesse link. Eu tô realmente curioso, mano. Seria o máximo, na minha opinião. Mas eu acho difícil. E pra mim, ele tá simplesmente criando isso pra ter um hype a mais na página, pra crescer mais a página. Não que não haja um filme sendo feito. Pode ser que haja, galera. Porém, eu tenho muita dificuldade em acreditar que ele possui as informações sobre esse trailer, sobre esse filme. Beleza? Então, é basicamente isso pelo vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Ficou um vídeo meio esquisito, né? Porque pareceu que era tudo real no início. A gente comentou um pouquinho sobre como seria um filme, mas também quis deixar claro aqui pra vocês e mostrando pra vocês como funcionam as estreias do YouTube. Não é nada demais ter isso aqui no YouTube. E muita gente tá caindo nisso, achando que realmente é real, galera. Então, eu acho que é um vídeo bacana pra gente trazer aqui pra deixar todo mundo com os pés no chão, beleza? No mais, tô ansioso, obviamente, por alguma animação do Valorant, seja filme, seja série, seja algo que a Riot tente produzir. Uma minissérie, um pequeno longa, algo nesse sentido. Eu acho que seria bem bacana e muito bem-vindo pela comunidade. Então, pessoal, se vocês curtiram o conteúdo, é muito importante que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e virem membro. Virando membro, você ganha algumas recompensas também e ajuda a gente a criar cada vez mais vídeos aqui pro YouTube também, beleza? Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço, galera, e até mais!